Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que tem energia para a farm, para a farmá-la, e aí nós vamos ver o que é. Chetima foi parte da OX-Transponsor Trabalhagem com a Coking Cristian Development Program, CCBP. E ele declarou que a trebalh a equipe dele para a farmá-la. Ele diz que a harvest é o que a equipe dele para a farmá-la. Antes, eu só consegui at least 60 bucks. Mas agora, com o que eu estou vendo, em ano passado, eu recebi 70 bucks de nes e 6 bucks de soya beans. É incrível, dizer isso, que a small-scale farmá-la tem esse tipo de farmá-la e ele é into mix-corpión. E até mesmo olhando para todas as odds que estão contra ele como uma small-scale farmá-la. Em um país onde a farmá-la é considerada as pobre porque eles não podem pagar suas famílias, Chetima admite que o caso é uma exceção. O que eu já tinha antes, o que eu já tinha antes, agora mudou. Então, através do meu ensino, eu posso ser capaz de me ajudar a farmá-la bem. E eu também posso me ajudar com meus filhos na escola. Chetima's soni recebeu o OX-Transponsor Award for Excellence em Farming Amid as tremendas desafiadoras faced by local farmers. As comunidades dizem que Chetima é um dos prontos e rar ambassadores. Mas, Chetima discloses que os brasileiros devem ir ao OX-Transponsor para o seu cuidado e apoio. A CIDA é um dos prontos e rar ambassadores. A CIDA é um dos prontos e rar ambassadores. A CIDA é um dos prontos, A CIDA é um dos prontos e rar ambassadores. A CIDA é um dos prontos e rar ambassadores. A CIDA é um dos prontos e rar ambassadores. A CIDA é um dos prontos e rar ambassadores.